Música Livros transformam o mundo, livros transformam pessoas. Esse é o tema da 22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo que acontece aqui no pavilhão de exposição do IMB. E o Galera Conectada veio conhecer um pouquinho sobre esse universo incrível. Vamos lá? Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que você está achando da Bienal? É uma ótima oportunidade de vir aqui porque tem uma grande variedade de livros e as editoras também, é bem mais barato. Eu acho que está muito bem organizado esse ano e até agora todas as que eu fui é a melhor. Porque as editoras estão todas com vários eventos, vários brindes também. Olha, eu vim aqui porque eu sou apaixonada por livros, então esse é o motivo. Eu vim de 2010 e agora 2012. Eu estou achando legal, estou aproveitando bastante, tem bastante livros. Eu acho que esse ano está legal. Estou achando interessante, tem vários estandes legais. Tem livros que o preço também não está muito acessível. Só que isso ainda é problema, né? Ótimo porque tem tudo que a gente procura, vários preços, o mesmo livro por vários preços. Estou adorando, estou passeando com sobrinhos, minhas filhas, está ótimo aquilo. O que você está achando da Bienal? Eu estou achando uma variedade muito grande de livros e, por exemplo, eu acho que os adolescentes são muito ligados a vampiros, essas coisas. E eu conheci a autora desse livro. Qual que é o livro? Um olhar sobre a diversidade. E fala sobre um assunto assim que a gente não está muito ligado. Eu achei muito interessante, ela foi super simpática. E ela resolveu mudar, ela ia fazer para criança. Aí ela mudou o foco para adolescente. Eu achei isso muito legal que ela fez. Que maravilhoso! Já venho nos outros anos? Não, é o primeiro ano que eu venho aqui. Então, esse é o terceiro ano em São Paulo que eu venho. Já vim faz tempo já, já vim uns dois anos atrás. Nas últimas cinco, acho que eu vim umas quatro. Tem que sempre acompanhar os livros, né? Segunda vez. Segunda vez. Eu vim na última. É o meu segundo ano na Bienal. Rola. Qual que é essa? É Starters. Starters e estilhados também. Deixa eu mostrar aqui. Ah, mas tem outra sacola ali atrás, gente. Eu comprei acho que uns cinco, seis livros. Um da Rosemary Muraro. Um... O outro foi uma biografia do Toulouse-Lautrec. Deixa eu ver o que mais... O Poder do Tigre. O que mais? Ah, isso aqui é para meditação. Esse moço é bom, hein, gente? Para relaxar. E é mais underground, que é o Suicida Feliz. Comprei Alice, no Pais das Maravilhas, através do espelho. Que é um clássico. Que eu acho que todo mundo tem que ter na estante. Porque eu acho que todo mundo... É um livro bem conhecido. Tem outro aí? Eu comprei também adesivos, né? E... Esse livro é da minha mãe. Ah, mostra aí. Até a mãe, Rô. A minha mãe pegou o livro O Valor de Nada, porque tudo custa mais caro do que bem tanto. A Bienal do Livro traz esse ano uma programação abrangente. Mesclando literatura com diversão, cultura, gastronomia e negócios. Até o momento, tem cerca de 480 expositores participantes. Sendo 346 nacionais e 134 internacionais. A Bienal também tem escritores independentes. Eu estou aqui com o Pedro Balboni, certo? Tudo bom? Tudo bom. Pedro, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, eu publico tirinhas de joaninhas, né? Elas são estáticas. A história acontece toda na fala e eu publico há quatro anos já na internet. E agora eu fiz o meu primeiro livro, é o Primeiras Impressões, que é um marco do trabalho, né? Como que chama? Primeiras Impressões. O site é Joãos e Joanas. São joaninhas. Às vezes é João, às vezes é Joana. Elas são diferenciadas. Essa é a proposta. Olhando assim, parece de criança, né, o livro? Mas fala pra gente. É bem mais complexo do que a gente imagina, né? É, é mais complexo. É um humor um pouco puxado mais pra calva, em Mafalda. É sem censura, todo mundo pode ler, mas pra entender é um pouquinho mais complexo. Indico pra 12 anos pra cima, acho que é mais legal. E antes você escrevia em site também. Você tem um site, é isso? Eu tenho um site que eu alimento já faz quatro anos. Vai fazer agora no mês que vem, em setembro, né? E eu corri aqui pra Bienal pra lançar meu livro. Mas são os webcomics que chama, né? Os autores de internet, essa geração. Ah, e esse livro a gente pode encontrar onde? Olha, aqui na Bienal, ele tá no estande da Escortesse e tá na Comics também. E depois eu vou colocar nas gibterias, nas lojas de quadrinhos especializadas. E eu tô resolvendo essa parte toda ainda, né? A gente pode encontrar também em site? Ou não? No seu site? Como que funciona? Vai ter no site. Eu vou colocar, ainda não tá, mas eu vou colocar. É www.joãosejoanas.com Então tá bom. Muito obrigada. Obrigado eu. Agora eu tô aqui com outro escritor independente, o Guilherme Bandeira. Fala pra mim sobre o seu livro, Guilherme. Bom, Objetos Inanimados é uma coletânea de tiras e cartuns que eu faço no meu blog, né? Que foi ganhando vida. De acordo com os temas que eu usava. Aí eu fui usando objetos e falei, pô, vou fazer um livro só com objetos. Aí eu criei Objetos Inanimados. E quanto tem idade apropriada pra ler? Não, não tem idade. Eu acho que não tem palavrão, não tem nada assim pesado. Eu acho que tem que ter uma certa idade porque tem que raciocinar em algumas piadas e tal. Não criança muito pequena, mas de cinco pra cima eu acho que já consegue. E aqui, gente, tá escrito Editora Meu Bolso. Ó, eu vou mostrar aqui. Explica pra gente como que surgiu essa Editora Meu Bolso. Então, Editora Meu Bolso surgiu assim, como é independente, e geralmente a gente precisa tirar do bolso. Então, eu falei, vou criar um nome que tem a ver com essa... tem um significado com isso. Aí eu criei Meu Bolso. Inclusive, depois um amigo, o Pedro, lançou as joaninhas também. Aí tá todo mundo aderindo a essa editora, né? É, é uma ideia bem bacana, né? Mas todo mundo deveria ter apoio porque é uma ideia muito boa escrever livro e serve pra todo mundo, né? Pra cultura do Brasil. É, eu acho que no Brasil hoje tá muito mais fácil fazer isso por causa da internet que você coloca lá. Passa a ser conhecido e depois pode fazer um livro e as pessoas já estão mais ou menos conhecendo o que você faz. Onde que a gente consegue encontrar o seu livro? Em que site? É no objetosinanimados.com.br. Lá consegue comprar o livro e ver as tiras e outros cartuns que eu lancei. Eu tô aqui com o Laerte Vicente. Ele é escritor também. Fala um pouquinho sobre o seu livro, Laerte. Olha, esse é o meu terceiro livro de poesia. Esse foi com o apoio, com o patrocínio da Nova Alexandria e também da Zíbia Gasparetto, né? E tem o prefácio do Laerte Sarrumor, humorista e vocalista do Grupo Língua de Trapo. E também do Vandi Doratiotto, vocalista do Premier, ator e apresentador de televisão. Legal. E me fala, você já escreveu quantos livros, você falou? Esse já é o terceiro livro. E quem quiser encontrar os seus livros, aonde consegue? Olha, na Nova Alexandria, no estande aqui, no site da editora Nova Alexandria, diretamente comigo no meu blog, que eu tenho o blog que é Andarilho Cultural, blogspot.com. E comigo na noite, que eu ando pelas noites de São Paulo, Rio de Janeiro, pelas faculdades, Bixiga, Vila Madalena, Avenida Paulista, vendendo o meu livro também lá no Centro Cultural São Paulo. Então, não tem desculpa, hein, gente? É na internet, é na Bienal, é na noite, qualquer lugar. Música 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 Gente, ainda tem muita coisa pra ver. Não sai daí. Música Música Música